15 membros da comunidade Amish e o líder de uma seita dentro do grupo foram considerados culpados de crimes de ódio por um tribunal do Estado Norte-Americano do Ohio. Enfrentam penas de prisão que podem atingir vários anos. Em causa está o ataque com cortes forçados de barba e cabelo a outros Amish que recusavam juntar-se à seita. Não foram meros cortes, foram ataques violentos que deixaram as vítimas tão abaladas e amedrontadas que tiveram de se queixar às autoridades, algo que não fazem habitualmente. Os Amish são comunidades cristãs que vivem em algumas zonas dos Estados Unidos, recusam a modernidade, vivem em grande medida como no século XIX e têm muito pouco contacto com o mundo exterior.